O problema já é antigo, mas até agora nenhuma providência foi tomada para tentar solucionar. Praticamente todo mês, a frente da delegacia fica assim, alagada. Mas, alagada como e por que se nem está chovendo? Toda essa água é de uma fossa que já vem dando dor de cabeça há um bom tempo. Rapidamente ela enche e aí vem os problemas. Essa fossa já deve ser pela décima vez só esse ano que transborda. Ela fica bem em frente à delegacia da Folha 30. O cheiro por aqui é insuportável. E o que torna a situação ainda mais complicada é que toda essa água contaminada escoa para o meio da rua, deixando o tráfego também bem perigoso. Afinal, é uma água de esgoto contendo inúmeros dejetos. Para quem precisa passar pelo local, tem que se virar como pode. Dá o famoso jeitinho. Situação lamentável para a população, principalmente que precisa ter acesso à delegacia.